Exercícios poderosos para o seu glúteo usando a polia. Movimentos que você usa a polia. Vem comigo! Tem três movimentos, três exercícios específicos que eu gosto muito de fazer utilizando a polia e eu vou te mostrar aqui agora. Ó, gente, seguinte, o primeiro movimento que eu gosto muito e que chave de ouro assim e que inclusive eu gosto de fazer uma combinação com esses movimentos e eu vou mostrar aqui pra você, é o movimento de abdução. Esse é um que eu amo, que eu adoro fazer aqui utilizando a polia. Movimento de abdução, ativa bem o seu glúteo médio, é um ótimo exercício poderoso pro seu glúteo. Então você pode incluir esse exercício aqui em algum treino que você queira focar em glúteo dentro daquela semana, tá? E como fazer um glúteo na polia, aqui uma abdução na polia de forma eficiente? É isso que você tem que aprender aqui, tá? Então ó, o que eu quero? Quando você for fazer glúteo na polia, jamais coloque uma carga em excesso. Esse exercício é um exercício que você vai usar uma carga mais baixa mesmo. Ele é um movimento que pra você conseguir estabilizar o seu quadril e não ficar querendo fazer arranco com o quadril, porque se você fizer isso, você tá roubando e você não tá ativando bem o seu glúteo, é melhor com que você faça com a carga mais baixa, tá? Se você exagerar na carga, vai acontecer de você querer roubar. Então coloca uma carga, ó, eu tô com duas plaquinhas ali, três plaquinhas. Então, vai com calma nessa carga. Posicionou o pé de baixo? O pé de baixo, ele nunca vai tá com a perna super estendida, jamais. Você vai deixar o seu joelho, a sua perna, levemente flexionada. Então, dá só uma quebradinha nela, tá? Deu a quebradinha? Firmou o calcanhar no chão? Essa perna aqui, ó, ela vai subir mais reta, mais estendida, mas também o seu joelho não vai tá travado, tá? Você vai tá com o seu joelho quebradinho também, a mesma coisa. Então, posicionou, tronco reto, alinhado, segurou aqui e abriu. Não precisa exagerar na sua abdução. Você vai abrir, ó, até o ponto que você consegue abrir, mantendo o seu quadril estacionado aqui, mantendo o seu quadril parado. Então, ó, jogou pra fora? Desceu. O segredo desse movimento é você sempre empurrar com o seu calcanhar. Pensa que você tem que empurrar com essa partezinha aqui do seu pé, ó. Você vai fazer força lá, você vai fazer isso, ó, empurrou, voltou. Empurrou, voltou. A pontinha do pé, ela sempre fica pra cima e sempre, ó, jogando na lateral. Então, você vai fazer esse movimento. Tá? E tô sentindo muito a perna que tá em apoio, a perna que tá embaixo. Sim, você também vai sentir essa perna que tá aqui, ó, paradinha. Por quê? Porque ela tá dando uma sustentação e nesse momento que ela tá parada aqui, ela tá trabalhando uma isometria no seu glúteo. Então, você também, na hora que você tá fazendo o movimento, além de você trabalhar essa parte de cá do seu glúteo, você tá trabalhando de cá também, tá? Então, é muito bom, é um exercício muito bom. Isso é normal, tá? Você vai sentir fadigar a perna de baixo. Não ache que tá errado. Então, esse é o primeiro exercício que eu amo e é muito bom, muito potente pro seu glúteo fazendo na polia. Agora, o segundo movimento, ó. Glúteo na polia com a perna flexionada. Esse movimento, você já consegue caprichar um pouquinho mais na carga. Ó, vou até colocar 30 ali, 30 quilos. Então, como você vai fazer o movimento de glúteo na polia com a perna flexionada de forma eficiente? Mantém um pezinho apoiado aqui no chão, da mesma forma. Dá uma quebradinha no seu joelho. E aí, o movimento é com a perna dobrada aqui em cima, ó. Você vai começar aqui. O tronco tem que estar bem inclinado. Bem inclinado, ó. Deitadinha praticamente. Essa perna que tá embaixo, é legal. Ela tá sempre alinhada com o seu quadril. Não deixa ela muito pra frente e não deixa ela muito pra trás. Deixa ela na linha do seu quadril. Quando você estiver posicionada, você tem que olhar. E o seu quadril e essa perna tem que estar no mesmo alinhamento, tá? Quadril e calcanhar, mesmo alinhamento. Posicionou, perninha flexionada. E você vai chutar. Ó, volta flexionada, formando um ângulo de 90 graus. E chutou. Quando você chutar, a sua perna, ela não pode estar mole. Ela tem que estar firme. E você tem que focar, concentrar no seu glúteo, tá? Foca no seu glúteo. E aí, ó, faz o movimento chutando. O que é segredo aqui, importantíssimo? Jamais girar o quadril pro lado, tá? E jamais fazer movimento exagerado. Forçando aqui a sua coluna. Porque eu vejo muita gente, às vezes, fazendo esse chicote com a pelve, né? Faz a retroversão, depois faz uma hiperextensão da coluna. Isso é muito ruim pra sua lombar. E pode ser uma das coisas que, quando você executa esses movimentos, você sente a sua lombar. Porque eu já vi muita gente reclamando disso. Então, não faça exagerado a amplitude. A amplitude não é exagerada. Então, você vai começar com o joelho alinhado com a perna de baixo. E vai simplesmente chutar reto pra trás, mantendo os seus dois ossinhos. Quadril pra baixo. Pra frente, ó. Os seus dois ossinhos têm que estar apontados pro chão, tá? E aí, sobe, ó. Ó a lombar, ela não mexe. Ó, eu não tô usando o meu tronco. O meu tronco, ele tá simplesmente estabilizado e eu tô chutando, fazendo o movimento. Não é pé mole. Ponta do pé voltada pra baixo. Empurra com o calcanhar. E agora, terceiro movimento. Glúteo na polia com a perna estendida. Esse, você vai ter que reduzir um pouquinho a carga, provavelmente. Tá? Eu reduzo uma plaquinha aqui pra conseguir fazer com a perna estendida, que ele vai ficar mais intenso. E aí, a base é a mesma, tá? A mesma, as mesmas observações de posição aqui. Só que a diferença é que você vai fazer o movimento trazendo o pé mais próximo do chão. E a perna, o joelho, ó, ele não flexiona. O joelho, ele vai vir reto, ó. Tá vendo? Estende, ó. Estende. Então, não é um chute, ó. Aquele eu tava fazendo aqui. Um chute. Agora esse, eu já tô fazendo, ó, só deslizando a minha perna pra frente e pra trás. Tá vendo isso? É diferente o movimento, então vai estimular o seu glúteo de uma forma diferente. Segredo aqui desse movimento. Dá uma jogadinha na ponta do seu pé pra fora, ó. Quando você estiver fazendo o movimento, a pontinha do seu pé, observa lá, ó. A pontinha do seu pé, ela tem que ir pra fora, ó. Vou parar ali, ó. Tá vendo que tá apontando pra fora? Ela fica aqui, ó. Pra frente, ó. Pra cima e levemente pro lado. Você vai fazer isso. Mantém ela aqui e joga ela levemente pro lado. E aí você vai trazer, ó. Sem roubar. Não quero ninguém roubando. Eu quero o tronco estabilizado. Movimento só com a perna. Gente, esses três exercícios são muito, muito, muito bons. Inclusive, você pode fazer os três casadinhos um com o outro. Você pode fazê-los separados. Também não tem problema nenhum. Às vezes usar um num treino, outro no outro. Mas também usar esses movimentos fazendo uma combinação. Hoje, inclusive, no meu treino eu fiz isso. Eu comecei fazendo movimento com abdução. Na sequência, eu ia e fazia o coice. E depois, eu fazia com a perna estendida aqui. Inclusive, faço muito isso dentro do meu programa com as minhas alunas. Elas super fazem essa combinação que eu acho muito boa, muito potente pro seu glúteo. Gostou? Se você gostou, coloca aqui embaixo, ó, nos comentários. Bumbum na lua. Quero todo mundo comentando. E aí E aí Tchau.